O que é o Brasil? O que é o Brasil? E se inscreva nos nossos canais de plataforma de informações para vocês. Olha, gente. O pessoal da produção aí jogou tão rápido aí que eu fiquei aqui, não é loucura, tá? É isso mesmo. Programa, quando a gente está fazendo na redição, é assim, tá bom? Sou Márcio Ambeck, diretor-geral da TVASBC, trazendo as informações para vocês, nesse cotidiano, nesse dia a dia para todos vocês. Gente, olha, o mapa do Ceará pode ganhar um desempenho diferente nos próximos anos com a tramitação de projetos de lei que também tem debates para atualizar limites de município. Uma recente atualização que já alterou o texto das áreas de duas cidades do estado Alto Santo e Tabuleiro do Norte também pode se repetir em outros locais. E também pode se resolver em umas definições que chegam a se estender por cerca de 50 anos até a capital estar inclusa, tá? A capital do Ceará está inclusa num desses projetos aí. Olha aí, vocês estão vendo aí na foto aí, tá? Até a nossa capital pode estar inclusa, assim, com certeza, tá? E eu quero aqui já agradecer a vocês por esse momento, que estamos sempre juntos e sempre fazendo esse nosso urgente aqui pela TV. Olha, gente, assim, hoje a gente está um pouco assim sem vídeos, mas a gente está trazendo matérias para vocês em sequência. Gente, não saber quantos moradores há em uma rua, bairro ou cidade, se há mais mulheres do que homens, em quais condições vivem, quantos vereadores devem ser escolhidos para representar os eleitores, quanta cada cidade deve receber para custear. Por exemplo, a educação e a saúde, essas são as questões que, caso não houvesse o censo democrático, né, demográfico, perdão, pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ficaram sem respostas. Olha aí, né, na imagem você pode até ver aí uma pessoa fazendo o censo. Eu acho que pelo jeito aí, eu acho que pelo jeito aí o censo será retomado, né, e pelo que eu entendi aqui, agora há pouco, assim, nas matérias que eu estava olhando aqui, gente, pode não haver censo esse ano, viu, pode não haver. Gente, aí eu digo aqui para vocês, nós precisamos de estar por dentro de cada município, de cada eleitor, de cada pessoa, e esse censo é para isso, né, e eu digo assim, olha gente, realizado a cada 10 anos no Brasil, como eu estava fazendo, o censo demográfico está novamente sobre a ameaça, é do, né, ah, entendi, pode não ocorrer, né, por falta de, eu fico aqui pensando, o Diário do Nordeste, até vejo aqui para vocês, que o Diário do Nordeste, a Verde Mares, contribuiu nas últimas horas, é, para o censo democrático de 2021, e o, ah, e foi adiado por falta de recursos, o recurso previsto pelo orçamento, é, de mil, é, ah, entendi, tem que abrir aspas, né, abrir aspas, entendi aqui, um bilhão, né, acho que diz aqui, 30, 768 mil, de não ocorrer, ah, entendi, há uma possibilidade de não ocorrer o censo, né, após ser adiado, é, no ano passado, devido à pandemia da Covid-19, após que pandemia, loucura, né, ela tirou tudo, 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 o motivo é alegado neste ano pelo governo federal, após o, ah, os sucessivos de corte de verba, é, a falta de recursos previsto no orçamento, vocês podem até ver aí, as pessoas passando aí, né, uma foto aí que eu direi aí, vocês podem até ver aí, enfim, né, gente, aí diz aí que os pesquisadores de diversas áreas, no entanto, alertam sobre o prejuízo que dados defasados podem recusar e causar ao país, no Ceará, principalmente, a desatualização já é vista com preocupação, é, na gestão pública, olha aí, viu, eles que são aí da manga grossa, da manga larga, como dizem meus amigos aí, eles que sabem o que podem fazer, né, porque a gente sempre paga isso, paga aquilo, paga isso, paga aquilo, e nada é feito, que eles façam justo, né, olha, gente, você está comigo aqui na nossa, no nosso TV ASBC, a sua primeira TV web do Baixo Vale Acaraú, né, olha, anda tramitando aí umas coisas aí no, pelas redes sociais, né, enfim, eu estava até vendo aqui, gente, que vai ter debates aí para presidente e governadores, e já tem datas marcadas aí, depois eu vou trazer essa pauta para vocês. Olha, gente, o deputado federal Capitão Wagner, que anunciou recentemente a confirmação de que será o presidente estadual da União Brasil no Ceará, comanda, daqui a pouco, o primeiro evento, que comandou, né, o primeiro evento do partido diante de uma saia justa perante os simpatizantes. Até o momento não foi publicado no Tribunal Superior Eleitoral do TSE um documento que formaliza a nova direção partidária local, o que tem gerado preocupações, né, e vocês podem ver aí na foto, né, o Capitão Wagner é acompanhada, que inclusive aconteceu, esse evento aconteceu, foi na terça-feira, dia 22, que teve o objetivo de fazer novas filiações, mas o fato de não haver ainda um comando local oficializado dificulta os movimentos políticos e gera incerteza. Pois é, aí é o que eu digo também, né, é uma situação meio complicada. É aí, nós estamos aí esperando aí o que possa acontecer. Olha, gente, acompanhe nossas redes sociais, a TVASBC, TVASBC no YouTube, TVASBC no YouTube, se inscreva e faça a sua parte. Também temos aí TVASBC online na nossa página, no Facebook. Acompanhe também o nosso perfil, a SBC Rede Web. E acompanhe todas as nossas vídeos e muitas coisas que a gente posta aí pra vocês, tá? Quero agradecer a todos nesse momento, que acompanha o nosso, gente agora, aqui pela TVASBC. Tem massa, tá? Tem mais matérias pra vocês, gente. A rede de televisão estatal, CCTV, informou que ainda não foi relatado de sobrevivente do acidente com o Boeing 737-800, da Einstein Allianis, não sei nem se eu chamei direito, que caiu na China, foi na segunda-feira, dia 21, que acompanha, abriu a APA, prestou homenagem aos mortos, fechou a aspa, mas ainda não confirmou o balanço oficial de vítima. Pode ver aí na foto aí, gente, vocês podem ver aí o estrago que esse avião fez, e estão ainda estudando. Pode ser que possa trazer, né? Responder aí, com certeza. Que façam justiça, né? Que eu digo assim, justiça não é prender ninguém, nem matar ninguém. Que as famílias que ficaram das vítimas, né? Que acolhem com cautela. Gente, a chuva quase interrumpta, né? O que caiu sobre Fortaleza, na noite de segunda-feira, dia 21, até as primeiras horas desta terça-feira, também aqui choveu. E foi dia 22, voltou a provocar, olha aí, gente, pela, pela, olha aqui, olha aqui a situação, né? Que voltou a provocar alagamentos e problemas no trânsito em Fortaleza. O acúmulo de água no túnel da Avenida Alberto Sá fez o tráfego de veículos ser interrompido temporariamente. E sem falar, gente, que aqui também na cidade de Bela Cruz, aqui choveu bastante, está chovendo. Nesses dias choveu aqui, está chovendo. E você sabe, né? Que quando a mão de Deus baixa, né? E ela tem horas, tem limite, mas Deus é tão maravilhoso. Hora é sol, outra é chuva, enfim, tá aí. Mas aí, essa situação aí em Fortaleza aí, foi bem, bem, né? Vocês podem ver aí. Bem sucedida aí, né? Bastante. E sempre nessas regiões mais baixas, essas regiões que sempre se alteram, sempre é assim. Mas, graças a Deus que está chovendo, graças a Deus temos chuvas, né? Olha, mais uma coisa aí, mais uma novidade para vocês. Olha aí, olha aqui, olha aqui a menina chegando, olha aí. O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, apontou que o litro de gasolina deve reduzir em 0,20, após o governo federal anunciar, que foi segunda-feira, dia 21, que vai zerar o importo de importação do etanol. Olha aí. Vocês podem até ver o preço aí da gasolina. Gente, olha o preço aí, né? De R$ 7,99, isso o preço da gasolina. Tá bom? Olha aí, vocês podem ver os preços aí. O negócio é sério, viu? Seríssimo, né? Ah, entendi. É, mas eu não tenho um carro não, tá? Eu não tenho um carro não. Mas aí, fica salgado também, para você transitar de moto também, porque se você pega um Uber ou um mototáxi, vai cobrar sim, bastante aí, tá? Olha aí, mas vamos precaver, né? Muitas vezes aqui, eu faço aqui jus e digo aqui, gente, que às vezes as pessoas falam assim, o beco é muito chato. Eu digo que nada tá caro. Nada tá caro. Por quê? Porque você não tem o dinheiro no momento. Não quero generalizar nada aqui. Mas, gente, mas veja só. Vou fazer uma comparação, posso ter atacado. Você faz uma comparação aqui, né? De, você senta numa mesa para beber, tá, tá, gasta quase 300, 400, tá? Dá, dá cento e pouco no litro e não tá caro. Mas, infelizmente é assim, tá? Deixa rolar. Olha, gente, deixa eu ver aqui para vocês. Ah, coloca aqui na tela. O governo do estado lançou, que foi quarta-feira, dia 22, uma nova edição do programa CNH Popular. Tá aí, né? Iniciativa que distribui habilitação gratuita de categoria A, moto e B, carro, para os cearense. Os interessados devem se cadastrar através do site, deixa eu ver se eu sei o site, RappiLink, né? No caso não tem aqui, mas vocês podem procurar aí para vocês, que é o site popular do CNH. Pode procurar e dá certo. Tá aí, né? Que bom, né? Graças a Deus que tem algo aí para as pessoas de baixa renda, que não pode ter a sua carteira. Já pode procurar o site aí do CNH e fazer aí logo os seus cadastros. Acontece que quando tem esse tipo de coisa, ligeiramente acumula as coisas, né? E é muito bom para A, para moto e B, para carro. Tá aí, gratuito. Aproveita, viu, menino? Eu, como eu falei, não tenho carro, não tenho como aproveitar, tá? Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês por esse momento maravilhoso. Eu sou o Bastionbeck, diretor-geral da TVASBC. Gente, o Fortaleza, coloca aqui na tela para mim, ou produção, por favor. Coloca aqui. Ah, agora... Tá aí, né? Eu não sou muito fã de jogos, não, mas vamos lá, né? Quem é fã, tá aí. O Fortaleza entrou em campo, que foi na terça-feira, dia 22, às 21h, o horário de Brasília, contra o Atlético do BA, né? Pelas quartas de final da Copa Nordeste. O duelo aconteceu na Arena Castelão em Fortaleza. Olha aí, coloca amplia aí. Que bom, né, gente? Aconteceu aí esse jogão aí. E eu não sei como foi... Cuma? E eu não sei, assim, exatamente... O placar ainda, né? Porque nós estávamos aqui na seleção, e eu estou falando que entrou, né? E a partida decisiva, o vencedor garante a vaga na semifinal do Nordeste e fatura 350 mil. 350 mil. As semifinal estão marcadas para o dia 26 e 27 de março. Agora, né? É agora. É agora. Finalzinho de semana aí, tá? Vocês que são amantes do futebol, está aí para vocês. Que bom, né? Graças a Deus aí, der tudo certo aí, já fica top. Gente, vamos aqui para a última notícia aqui para vocês, da nossa, do seu... Olha, teve aqui... Pode jogar aqui na tela. Teve acontecimento, gente. O Ilguiné dos Santos Rodrigues foi um turista de 30 anos que morreu vítima de um afogamento no Buraco Azul, ponto turístico localizado na zona rural do município de Cruz, litoral oeste do Ceará. Foi na tarde de segunda-feira também, dia 21, a vítima natural da cidade de Guarujá, em São Paulo, que estava em viagem com a noiva, que era a Bianca Carvalho, pela região do litoral oeste, aqui na cidade, no Ceará, tá? Desde o último sábado de 19. Aí ele foi tomar banho, né? Infelizmente, teve afogamento. E as pessoas, gente, eu tinha até um vídeo, mas não deu tempo para trazer. Você sabe que isso aí está gerando, né? Por falta de segurança no local, de aviso prévio, de que ali era perigoso. Porque as pessoas que não conhecem, é igual você entra numa cidade pela primeira vez e não conhece os quebra-molas, né? Às vezes, acontece, né? De você não conhecer o local. E o pessoal reclama que não tinha nada, aviso, né? Nem pessoas ali para orientar. Vamos pedir, né? O pessoal que tem essa segurança, que faz esse lazer aí, que fica aí próximo aqui. Próximo aqui pertinho, né? Da cidade aqui, da cidade de Bela Cruz, que é no Recife de Cruz, é no litoral. E as pessoas têm curiosidade de conhecer. Eu nunca fui. Eu também tenho curiosidade de conhecer. Eu nunca fui. Mas, infelizmente, só é colocado, aviso, colocado pessoas para monitorar, para estar ali, depois que acontece esse tipo de fatalidade. Infelizmente, aí, o rapaz e a moça ilutada que faça justiça também, né? Peço aqui o apelo às pessoas e que, por favor, tenha mais cautela, né? E é um adulto, né? E lá, com certeza, tem criança, tem jovens, tem esse pessoal aí que fazem. Infelizmente, foi a fatalidade? Foi. E o que eles alegrem, que não tinha na hora, no momento, um atendimento, um SOS, rápido, infelizmente, aconteceu. Olha, gente, o seu urgente agora vai ficando por aqui. Quero aqui agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo, dando essa tolerância para vocês. Fico satisfeito e eu volto no próximo programa, tá? Para vocês. Muito obrigado a todos. Tenha todos um dia super especial, tá? Valeu demais, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.